Fala galera, mais um vídeo canal, é o Victor Games e já são bem-vindos a mais um vídeo canal E hoje estamos trazendo o nosso amigão, que eu nunca faço vídeo dele, que é o Palitex galera E vamos tentar fugir da prisão, que a gente já foi preso, que a gente foi roubar o banco lá no meio do deserto É bem difícil de fazer aquilo, mas vamos lá Ah, ele está fazendo uma piada para ele Ué, o que é essa, galera, o que é essa caixa? Acho que ele não flivificou, né? Eu acho que ele não flivificou mesmo, né? Eu acho que ele não flivificou galera Vamos ver o que tem dentro dessa caixa galera Um bolo galera, a gente não vai fazer o aniversário hoje? Eu faço 30 de outubro Tem vários negócios Vamos usar o lançador de foguetes Primeiro Vamos ver o que ele faz Vamos lá, Palitex Ah não, vai voltar Nossa galera, eu quero filmar uma coisa O que ele escreveu ali? Olha lá cara Preste atenção ao método de mira Morri Eu sabia galera Vamos beber, acho que é bebida de energético Né? Vamos ver esse negócio aqui Ele está tomando Será que é uma bebida forte? De deixar forte? Eu acho, né? Na verdade Vamos ver Será que eu vou conseguir escapar da bebida? Oh meu! Ele deixou Deixou ele forte Deixou ele forte Quase montei Cara, vai pro lixo Será que ele está sonhando galera? É mesmo Olha o cara com comida russinha Vai rogoar É muito engraçado Esse Palitex É, a gente não conseguiu não sair da prisão É, graças a Deus que a gente... Mas o que aconteceu, Palitex? Os efeitos colesterolais no queimado Dor de cabeça Ritmo caro A possibilidade de dormir Ou ataque no coração Ai meu Deus Deu um ataque nele e ele morreu É isso Vamos repetir Vamos testar o teledepartor O teledepartor, né? Na verdade Onde ele parou? Não! Ele foi parar no tiro ao alvo, galera Ele foi parar no tiro ao alvo Pera aí Ele foi parar no tiro ao alvo Ai o cara estava treinando Ai, depois acertou o Palitex Que azar que você levou, hein, inimigão? Usar o celular? Não, vamos usar o arquivo primeiro Ele nem testou ele até agora Ah, a gente não viu, galera Vamos usar o arquivo de novo Vamos usar a porta da cela De novo Ai depois a gente vai ver se é janela mesmo Ah, acho que não é a porta da cela Ou é Vamos prestar atenção agora Ai, ai, ai Vamos no outro Ai, ele está tomando um choque, galera Coitado Tem mais guardas, galera Tem mais guardas Ai, coitado do Palitex Vamos usar o cinto de granas Granadas, né? Na verdade Isso aí eu acho que é bomba Voltou Palitex 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 Não acredito que o Palitex está dando muito azar Por que, galera? Vamos usar o celular Vamos ver o celular Ué, ele vai ligar para alguém mesmo? Ah, 12 horas e 53 minutos Quase da hora da aula O que ele está fazendo? O que ele está se disfarçando? Será? Ah, acho que isso aí é nóis, né? Não acredito que a galera que a gente podia fazer Fazer isso no jogo Não, é de vocacia Não dá para voltar, não? O que a gente fez? Presente Vamos voltar, galera Vamos voltar Primeiro, acho que a gente tem que tirar Espera aí Tá, galera Não foi celular Então vamos ver se foi A broca É, uma pé de cabra Vamos ver Ah, a gente pode ir no esgoto Não, foi uma boa ideia Ah, foi mais duas vezes sim Ah, não Tem que desviar das balas Não Vamos usar o arquivo Acho que é o arquivo mesmo Vamos usar a porta da cela E depois vai ser a janela Para ver, né? O que vai acontecer na janela É, eu acho que é a porta da cela mesmo Vamos ver se é a porta da cela Vamos ver, prestar atenção e vai Vamos prestar na outra mira Aí Eles virem para o elevador É isso Vamos tentar a cadeira Porque a gente nem tentou a cadeira até agora, né? Ah, tá A gente pode ir para esse lado A da direita A direita Bom Não se joga, não se joga Bom A gente tem várias coisas Mochilas, cordas Servidores Paraquedas Vamos tentar paraquedas Ah, eu não Acho que eu não vi direito as mochilas É mochila Não é paraquedas Eu acho que você era apenas Era apenas o que? O que? Era apenas uma mochila normal Oh, saco, palitex O que a gente vai usar? Vamos tentar o arquivo Vamos ir na porta da cela Aí a gente vai na porta A gente vai de novo para o esgoto Eu acho que é a mochila jato Porque a mochila jato A gente pode voar Né? Porque a mochila jato é mais fácil, né? Não é mais fácil Não, 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 não Aí Certo Não, tem nada Graças Eu pensei que não ia funcionar Né, palitex Né, gente? Não, eles viram Ah Esqueci, né? Que eles não viram Porque Ele já foi para o outro lado Cadeira Mas está escrito em inglês Vamos naquele lado Acho que foi a mochila jato Vamos ver se foi a mochila jato Ah, já caiu já Acho que foi a mochila jato Vamos ver Se foi a mochila jato Ê Você vai vir Tirar a pressão minha Ah, você voltou, né? Eu vi muitas horas de treinamento de textpan Não Acho que foi a cela Vamos ver isso Acho que foi a janela Vamos ver Ah, eu esqueci que a cadeira era alta Não sabia, galera Que Que o Que o A cadeira era bem alta, né? Olha Antes de saltar Nossa Ele não viu Ele é muito Ele é muito esquecível Vamos tentar isso daqui Vamos sentar Bum Vamos No outro Bum Certo Eu acho que foi Acho que é aquelas brocas lá Que você pode subir E também você pode limpar a privada Aquele negócio lá Que eu não sei qual é o nome, né? Eu não vi Aquele negocinho de limpador Que limpa a privada Né? Na verdade Eu acho Né? Eu não sei Ah, servidores Vamos ver Vamos ver se é isso Ah, tá Ele de grudar, né? Ele é pra Será que ele vai conseguir? Não, não, não Ah, tá Ele de Ah, gente Conseguiu Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desse E inscreveu o canal Então Valeu E inscreveu o canal